Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o que sobrou do meu material de 2020, gente Ainda não tá no final do ano, né? Mas a gente vai mostrar o que sobrou, só que dá quarentena, gente Gente, ó, já tá tudo aqui que eu vou mostrar pra vocês, olha Ó, aqui eu vou começar por esses toques, gente Gente, lembra aquela lapiseira de unicórnio? Não tenho mais ela Ela acabou as pontas, gente E, tipo, perdi tudo Ó, ele comprou essas lapiseiras Ainda tem mais uma lapiseira, né, mami? Tem mais uma lapiseira, gente, dessas É verde Ai, gente, eu tô apaixonada, gente Eu ganhei essas canetas já faz mais ou menos um pouquinho de tempo Gente, essa caneta aqui chama Estabila, gente Eu tô pedindo há muito tempo Gente, eu tô muito feliz, ó Tem todas essas cores aqui, gente, ó Rosa Gente, eu comprei dois rosas Porque esse aqui é escuro, esse aqui é escuro Roxo Verde Verde e água, azul, né? Tem que ter essas cores Ai também tem as canetinhas Gente, eu vou contar Essas canetinhas minha irmã ganhou da escola dela Só, porém, ela rabiscou a bebê reborn, gente Sorte que essas canetinhas, sorte que essas canetinhas, gente A mãe reparou logo, né, gente? Já passou um minuto, ela viu e limpou Aí ela escondeu da minha irmã e eu falei Mãe, você pode me dar essas canetinhas? Já que minha irmã tá aí escando o bebê reborn Aí ela falou, tá bom Tem todas as cores Eita, gente, caiu um minuto Mas tudo Gente, ó Olha aqui, gente Tem a ponta da lapiseira, né, ó Aqui, borracha Aí eu vou vir pra cá Nesse lado aqui tem tesoura Gente, eu tenho duas tesouras Cola, gente Gente, quem gosta de reaproveitar A gente pega tubinhos de cola velho, né Aí a gente compra aqueles potões de cola, né, mãe? E fica colocando assim Quem não gasta muito dinheiro Tem um marca-texto É um lápis, né, gente? Mais ponta Porque essa aqui é reserva Essa aqui não Gente, e o que não sobrou muito dos meus Do meu estojo Foi lápis de cor, gente Gente, também eu tô com 60 cor Desde o ano... Eu tô há dois anos, né, mãe? Com 60 cor Aí, gente Aí a gente comprou 20 cor Porque eu tenho 24 cores novas, ó Gente, tá tudo velho Ó, gente Vou colocar aqui dentro da mesa pra vocês verem, ó Tem uma caneta aqui, gente Eu tava procurando essa caneta há muito tempo Gente, mãe Olha essa cor Eu sou apaixonada por ela, gente Verdeado é muito bonita Gente Gente Que cor de vocês fica muito pequena? Que cor? Miniminha é isso? Gente, olha esse rosa aqui, gente Foi no 60 Gente, olha aqui tem o first Depois Mais um amarelo Minuto Esse aqui tá menor Gente, dá pra fazer mais caro Do maior para o menor E, gente, ó Gente, sabe o que aconteceu aqui? Eu fui lavar meu estojo A gente teve que cortar aqui, gente Porque ele ficou Sabe? Tem um pano assim, né, mãe? Era um papel Tipo um papel Aí ficou muito bolinha, sabe? Gente, parece um cano, entendeu? Desmanchou É, gente Desmanchou A gente teve que cortar Tá tudo aqui, desenrociado Gente, mas pelo menos Eu vou ter o estojo no ano que vem Gente, eu tenho o estojo aqui há 3 anos O que você quer falar com a tonela? Olha, eu ganhei Papai Pig Mamãe Pig Eu tenho um barulho de tom Tom tá com fome Gente, eu cuido do tom todo dia que eu vou pra aula Mas eu tô tudo Gente, tô Tentuma, gente Tentuma, filha Tentuma, gente E gente E gente, ó Vocês devem estar falando assim Luluca, amor Você é Luluca? Gente, eu amo muito a Luluca, gente É assim Valentina Por que você tem um caderno de desenho na sua mochila? Você tem que aprender a não desenhar Gente, é porque Eu fico no integral Que aí a gente brinca lá A gente faz tudo Que a gente quis Ó, gente Vou mostrar meus desenhos Ó, gente Olha isso aqui Que horrível Mãe, chega aqui perto da câmera Tem que mostrar um desenho bonito, né, gente Ah, aqui, ó Gente, ó Eu desenhei o Luca Olha como A gente já desenhou muito A gente tem nove Gente, ó Eu vou mostrar uma técnica de fazer um cubo Perfeito Ó, vou fazer aqui pra vocês verem Ó, vocês fez um quadrado Faz outro quadrado Assim, no meio do outro Põe uma linha aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Cubo perfeito Dá pra mim Ó, gente Isso aqui ficou meio Desenvolvido Ele foi atropelado, gente Aqui também tem outro Gente, eu vou desenhar cubos Gente, aqui é o meu quarto planejado Olha Horrível, né E o que? Eu vou fazer um novo Não fez o meu quarto ainda Gente, eu fiz um desenho da hora Eu na minha aula online Gente, agora eu vou mostrar A mensagem Ela quer chamar atenção Ó, gente, ó Olha, gente Aqui, ó Tá falando Ó, minha letra aqui é Bonita, pequena Mas na sucina Minha professora escreve textos enormes Mudei o dinheiro Que ela escreve O meu pelo avião Gente, agora eu vou mostrar As minhas mochilas Olha, gente Aqui tem isso aqui Não esqueci de buscar Ó, gente Minha régua Tá toda riscada Livros Gente, ó a minha agenda Gente, eu adoro sereia Que eu escrevi aqui Eu sou uma sereia Não, essa é a minha agenda Não, aqui acabou, gente Vamos ver Se tem alguma coisa aqui Tem Ó, gente Tem esse caderno aqui, ó Gente, pra vocês veram Quanto que eu gosto do Lucas Neto Lucas Neto Lucas Neto Quebrado E tem o jogo do Lucas Neto Gente Eu vou mostrar Quanto eu sou boa nisso aqui, ó Vou falar No linho de Mafra Fiz essa chama Traga Quando o Mafra Fiz gaf Fiz gaf Fiz gaf Fiz gaf Eu falei que eu não sei se vocês entenderam Mas Tomarem aqui sim Ah, essa é a colherida Gente Meu pai Olha isso, mãe Olha 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 a câmera Tem muita coisa Aqui dentro Gente, olha isso Que ninho de mapa gato Tem um dadinho aqui De dadinho amassado Dadinho amassado De jogador E um papel Lápis Bolso pequeno Olha aqui a minha carteirinha No primeiro ano Quer dizer, segundo Gente Gente Pra quem não sabe Eu tô no terceiro ano Gente Agora eu vou mostrar Os defeitos Da minha mochila Eu vou deitá-la aqui Pra vocês verem Olha, gente Aqui Vou fechar isso aqui Pra não cair Ó Aqui tem uma mancha Enorme, gente Olha só Tá tudo rasgado Aqui assim, gente Não dá pra reaproveitar Aqui também Tá esgotando Ó Que era tudo rosa Lindo Gente, ó Aí aqui Tá Tá normal Aqui atrás Ó, gente Só tem muita sujeira Aí aqui Essas rodas Ó, gente Tá tudo assim Aqui tá tudo Esfolado, né E também Eu acho que tem outros defeitos Que eu não lembro Aqui, ó A gente também Tá perdendo a cor E foi isso Que sobrou Do meu material Gente E dá joinha Gente, ó Agora eu vou fazer Minha online No meu celular De mamãe Não dá pra filmar E gente Por que eu não tô fazendo No meu computador Que tem a tela enorme Que dá pra ver a letrinha, né Que não dá pra ver direito, né Mas lá Não me mostra A câmera fica desse tamanho E eu aqui Então, gente Por isso que eu tô fazendo aqui Mas, gente Esperando começar, né, filho Aham Começa 10 e... 10 e... 10 e 8, gente Eu preciso prestar Gente Olha Vai lá no meu Instagram Deixa o like Comenta se você gosta Desses vídeos, gente Porque aí Quanto mais vídeo Melhor, né Mais like E a gente vai ficar muito feliz Se vocês darem mais like E se inscrever no canal Então, bye bye Girls, boys, love Aê, garota Vou esperar Sous... Gona Tchau 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 Obrigado.